Oi, amores! Tudo bem com vocês, meninas e meninos? Hoje eu venho mostrar para vocês mais cinco livros que eu peguei emprestado na Amazon. Meninas, agora eu descobri esse plano que a Amazon tem e não compro mais livros. É muito mais vantagem você ter esse plano, que você paga 20 reais por mês e pode ler a quantidade de livros que vocês quiserem. Então, essa semana eu peguei cinco emprestados. Um deles eu fiz resenha. Será que vocês conseguem adivinhar qual que eu fiz a resenha? Assistam e dê sua opinião! Tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí